Quanto Sinto Sei que devo deixar-te, já não posso mais sonhar Você fica tão calada, não sei mais o que fazer Se te sentes por minha culpa desprezada, sei que não terei perdão Você deve compreender-me, se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me, isso eu quero esquecer Para que pedir carinho, que não vale mais Porque meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida, um amor de verdade Te asseguro que essa noite, voltarei para quem amo Sei também que não é hora, nem é fácil Mas perdão te pedirei Nós sabemos que num instante, nosso amor se acabou E compreendes que o mais importante, é o verdadeiro amor Você deve compreender-me, se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me, isso eu quero esquecer Para que pedir carinho, que não vale mais Porque meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida, um amor de verdade Você deve compreender-me, você deve compreender-me, se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me, isso eu quero esquecer Para que pedir carinho, que não vale mais Porque meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida, um amor de verdade Você deve compreender-me, se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me, isso eu quero esquecer Para que pedir carinho, se não vale mais Por que mais Porque o meu destino está tão marcado, isso eu quero esquecer Você deve compreender-me, se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me, isso eu quero esquecer Para que pedir carinho, se não vale mais Porque o meu destino está tão marcado Que eu esquecer Para que o meu destino está tão marcado Que eu esquecer Eu gosto de se conhecer E eu esquecer Que eu esquecer Que eu esquecer E eu esquecer Obrigado.